Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer aquele que se chama Crazy Race. Tô aqui com o Mike. E aí, pessoal. Fala. Com o Nicolas. Tá com excelência. Fala, pessoal. Beleza? Quem criou a corrida foi o Costelinha 765. Bora lá. Costinha. 765, GTA V. Nossa, 765. Bora lá. Ó, meu, meu zentorno tá aqui, mano. Não é o meu não, né? Não. Não. Esse aqui. Dá pra enxergar. Eu vou de zentorno, cara. Cara, vou com cara diferente, velho. Vou de turismo aí. Nossa, dá pra atirar, mano. Nossa. É coelho do GTA. Minha. Nossa. Que zoeira. Vai ser zoeira. Certeza que é troll também, cara. Um quilômetro só de corrida. Vai ser tenso, mano. Ou então ele usa o bilhete dela só pra ter o turbo, né? O litro. Ou então já dá pra tirar o minigun. Nossa, que lindo, né? Nossa, minigun. É. Vai enfiar o minigun pela janela. Nossa. Dá pra descer do carro, mano. Então desce aí, mano. É, desce aí. Aí tem litro ali na frente, ó. Sim. Nossa, deve ser aquelas trampas aqui comigo. Oh, oh, oh. Ah, mano. Ui. Esses caras são uns padacos, velho. Tinha que ser uma fantasma, sagiosa, velho. Sanchão. Nossa. Eu acho que esses litros nem precisavam, hein, velho. É, só pra... Nossa, só pra fazer o carinho do check-point errado. Nossa, velho. O carinho já pareceu uns caras. O check-point tá ali. Que zoeira. Meu Deus do céu. Olha essa bandeira. Olha, essa arena tá tudo torta, velho. Nossa. Nossa. Nossa, que... É, uma coelha é crazy com mim, mesmo. Nossa. Não tem como rampar, cara. Que troço. Não é pra ele mesmo. Nem é pra ele sair. Minha, nossa. Sai daqui, mano. Tá todo mundo me rodando, velho. Que que é isso, velho. Nossa. Eu vou dar um coqueiro troço ali no meio, mano. Nossa, fica brilhando isso, velho. Foder, mano. É, mano. É, você que foder, hein. Nossa. Olha o meu esponja, esse tempo de bosta. Que isso. Chegueu? Nossa. Que coisa bosta. Minha, nossa. Nossa, eu cheguei em último. Minha, nossa. Olha, eu gostei. Ah, de graça. É, é. Bosta gosta de bosta. Que engraçado. Comédia. Hashtag humor. Hashtag. Hashtag, mano. É, hashtag, mano. Crazy comigo. É, mano. Crazy comigo. É, mano. Essa corrida é bem curiosa, né? É, mentira. Vamos fazer um repetir aí. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Vamos? Vocês não querem fazer um repetir aí, não? Vamos, vamos. Vamos com o Chimbica agora. Nem precisa rampar mesmo. Nossa, mano. Eu fiquei rampando, mano. Que vergonha, mano. É, consegui fazer a pista certinha, mano. Nossa, o cara traiu. Vai que é atalhador. É o quê? Atalhador. É, matalhador. O quê que eu tô botando? Vota, mano. Vota. Eu já botei, velho. Não, vou botar. Eu já fui, hein? Ih, nossa. Nossa. O que é essa zoeira ali, velho? Desse jeito não tá. Então, para aí. Deixa eu ver se eu vou botar.